Fala família do rádio, tranquilo? Pessoal, passando aqui pra dar uma satisfação pra vocês, porque tô agarrado aqui até agora, 10 horas e 4 minutos agora da noite fizemos o sorteio, quem acompanhou o outro vídeo comemoração de 1K, convidando todos vocês e reforça esse convite entre no nosso grupo, já fizemos o sorteio lá, tá? do pessoal hoje cedo, só no grupo, porque não adianta expor todo mundo porque só quem tava lá que interessa, então quando a gente faz a gente não deve ficar divulgando essas coisas, sou contra mas tá tudo certo, só uma satisfação pra quem às vezes não entrou no grupo ou acha que eu não fiz, tá feito, tá? e outra coisa, eu tô muito feliz, muito feliz de coração eu fico feliz quando eu vejo as pessoas investindo no seu sonho em web rádio, tava lá no grupo agora, o pessoal construindo estúdio comprando equipamentos, cada mês comprando uma coisinha não importa se você tá comprando melhor equipamento ou de entrada de linha, o que importa é que você está comprando você está realizando o seu sonho, você está fazendo o seu sonho se materializar ali nos equipamentos, e é isso aí pessoal, eu sempre falo muito de videoaula que eu não dou videoaula não que eu sou contra videoaula, até porque eu sou um consumidor assíduo de videoaula é que eu não dou videoaula, isso aqui não é videoaula a gente troca uma ideia e eu aprendo com vocês e eu tento incentivar quem está começando, volte pro hobby vou falar hobby agora aqui, de rádio porque às vezes a gente cobra muito, profissionalismo, muita coisa mas a sua pegada não é ganhar dinheiro com isso você tem como hobby realmente se pagar o seu servidor tá bom, tá tudo tranquilo então assim, é o melhor hobby que tem eu tenho o hobby da pescaria também e de rádio claro que hoje eu ganho dinheiro com web rádio é a minha profissão, o meu carro-chefe é o web rádio apesar que não é o web rádio que me dá mais dinheiro os outros serviços que eu faço é que eu ganho dinheiro através da web rádio por isso que eu não me preocupo em colocar anúncio em web rádio porque a visibilidade que ela me dá vale muito mais do que se eu estivesse vendendo anúncio tá pessoal, é uma forma de pensar mas estou mudando isso aí agora estou indo para o comércio, fazendo diferente mas a gente cobra muito profissionalismo mas assim se você tem web rádio, cara, por prazer eu já quis quando eu estava em rádio FM trabalhando eu já quis comprar um console e colocar um microfone para transmitir fazer de casa, por prazer não queria ganhar dinheiro com isso porque assim, ah, mas como assim você vai investir cara, tem gente que compra se você comprar um carro popular de vou colocar aí, de 30 mil reais 40 mil, não sei como está agora uns 40 mil reais vai te levar no mesmo lugar que uma Ferrari vai te levar de um milhão de 500 mil 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 vai te levar no mesmo mas qual que é o prazer? você está comprando prazer quando a gente trabalha a gente também tem que tirar um pouquinho para o nosso prazer eu tenho um hobby que é criar peixe eu tenho os peixes aí tenho os laguim pequeno e de pescar eu ia com uns amigos meus negócio de pescaria de caiaque um pedal e cara, é caro todo hobby é caro não tem como você ter hobby que é barato e eu quero voltar agora na pescaria agora com uma lanchinha se Deus permitir e só que é caro só que as vezes eu estava chateado trabalhando ia lá na loja de peças comprava uma isca voltava como se eu estivesse ganhando a loteria e no rádio eu sou a mesma coisa se eu vou lá e compro um cabo para um microfone compro um microfone as vezes eu nem estou precisando mas vou lá e compro cara, eu volto uma felicidade é uma alegria é uma satisfação e além que eu vivo falando a gente vive num mundo muito complicado hoje eu como pai hoje meu filho estava escutando o programa pela primeira vez três meses não entendeu nada a mãe dele a gente é separado mas colocou lá para ouvir a gente falando e cara, é uma alegria muito grande se eu puder colocar o meu filho porque o rádio é um ambiente de pessoas educadas pessoas cultas que estão sempre buscando conhecimento e que é o mundo ali é o leque do mundo para você então ali você pode seguir vários caminhos abrir o seu leque de conhecimento de amizade no meio empresarial em todos os sentidos busca você sempre buscando trabalhar melhorar aperfeiçoar entendeu a gente fica preocupado com o português como estamos nos expressando como estamos sendo vistos então mesmo que como hobby se você conseguir levar a sua família entender isso aí levar para dentro e pegar esse amor pelo rádio cara, é muito legal e outra coisa também eu estava vendo agora o Ratinho falando em um podcast ele estava falando assim eu acredito que quem vai tomar o lugar da TV Ratinho falando é o rádio aí falou bem assim mas como assim porque o rádio vai virar TV a TV que nós costumamos assistir hoje vai ser o rádio vai fazer esse papel aí perguntou a TV vai acabar não a TV vai ter um espaço com alguns programas de auditório transmissões ao vivo mas esse entretenimento quem vai fazer é o rádio aí falou por isso que me chamam de louco mas eu estou comprando um monte de rádio aí então isso aí para o lado também comercial é muito bacana e agora falando para quem pensa em ganhar dinheiro com web rádios viver de web rádio pessoal eu vejo muita gente preocupada em comprar equipamento em comprar instalar programas mais atualizados que tem os melhores que as grandes rádios estão usando e eu vejo muita pouca gente preocupada em aperfeiçoar estudar entendeu eu assim se eu pudesse dar um conselho eu falaria o seguinte estuda entenda primeiro e depois pode ser o microfone mais simples a mesa mais simples mas se você levar uma boa programação e um bom conteúdo você vai se dar bem em web rádio em rádio não falo mais web rádio nós fazemos rádio tá bom pessoal o que eu queria passar para vocês é simples é um vídeo simples mas gostaria muito ter dado satisfação foi feito o sorteio tá e falar sobre isso aí é incentivo se você faz web se você faz rádio incentive quem está em volta de você primeiro na sua casa às vezes tem gente assim a esposa não gosta o que gasta muito traz ela para dentro tenta explicar para ela como que funciona entendeu e você também ter disciplina eu já falei isso aqui tenha disciplina no seu horário eu estou fazendo de 9 horas às 2 da tarde eu faço de 9 horas até o meio dia de meio dia às 2 faz eu e teco um programa que a gente tem em rádio comercial a gente faz um programa que é muita conversa um pouquinho de informação é zoeira mas que dá muito certo é a audiência que triplica quando começa esse programa meio dia vai até as 2 e das 2 às 4 o teco pega semana que vem provavelmente ele vai fazer um programa à noite e eu quero fazer de meia noite até as 2 da manhã pessoal tem o rádio se você gosta de rádio tenha ele como seu amigo como ele vai ser seu amigo você está chateado em casa chega aqui igual eu estou aqui liga o microfone entra no ar olha no seu stream quem está conectado de onde está manda alô para aquela pessoa você lá da Bahia deixa eu ver lugares diferentes tem gente agora aqui conectado só para mostrar para vocês só para ver aqui de onde tem gente conectada tem gente lá de Santa Fé tem gente da Bahia tem gente de Minas tem gente do Piauí e tem umas 5 pessoas aqui daqui de Guarapari tem da Serra e de Vitória então abre o microfone aqui manda alô para aquelas pessoas se você está chateado ah não tem ninguém no seu stream cara começa a fazer manda no WhatsApp me escuta aí meu amigo escuta aí meu programa escuta minha rádio tá bom pessoal e se você começou a fazer um programa tem um propósito eu sei que é difícil eu sei que é difícil mas se você ama o rádio você vai e você vai e se você tiver com algum problema você vai sair de lá feliz tá bom pessoal eu estou assim porque eu estou cansado estou aqui desde 8 horas da manhã são mais de 10 horas de trabalho 12 horas de trabalho então a gente fica cansado mesmo mas eu ainda queria ficar mais aqui fazendo mais coisas tá bom pessoal fiquem com Deus que o Papai do Céu nos abençoe sempre